alô 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 salvações bem vindos ao meu canal youtube aqui é o Valdo Mário bom pra apresentar a vida após trazendo exercícios relacionados com a ozonolise bom salientar ozonolise é um tipo de oxidação que consiste em rompimento com um compartimento igual de números de oxigênios formado do grupo de carboidino após a divisão ou seja divisão, a separação por meio das ligações, um dia por meio, portanto pode-se considerar dessa forma, pois haverá neste caso do compartimento, formar-se-á grupo carbonil para ambos os casos. Portanto, podendo ser um aldeído, uma cetona, inclusive. Bom, mas neste caso, demonstrando procedimentos para que possam obter-se os produtos de ozonos, pode-se passar por etapas, na qual consiste a formação de ozonídeos, inclusive os ozonídeos relacionados com a presença de 5 pó, portanto, de modo que não possa-se oxidar o aldeído, quando possa-se obter-se, portanto, se o carbono for, neste caso, ou seja, a ligação do bolo estiver na extremidade, o carbono na posição 1, significa que deve-se formar-se um aldeído, então, apoja a quebra da ligação, mas se apoja o redutor da ligação, a outra parcela, se estiver ao carbono, neste caso, secundário, então, significa que, neste caso, formar-se-á uma cetona, formar-se-á uma cetona, mas, em caso, se for apenas ligação dupla, ou seja, por exemplo, em um etino, ou seja, adeno, significa que formar-se-á o mesmo composto, aldeído, após a ruptura da ligação, após ozonócido, após ozonócido, após ozonócido, portanto, de modo que não possa formar-se-ácido carboquílico, é, neste caso, a qual usa-se o zinco, em formato de pó, portanto, que não oxida-se o aldeído em ácido, portanto, o indústico, o exercício relacionado, neste caso, com a mini-teste, de fófete, um, portanto, relacionado com os anelos, os anelos, bom, como consigo saber, aqui, conformidade com a questão, mas antes, isso é a questão de hoje, que é, neste caso, química orgânica, para fófete, como aqui me parece, primeiro nível, mini-teste 1, a data, 2021, 5 de março, então, significa, realizou-se, o teste, mini-teste, bom, indo ao essencial, neste caso, a questão de hoje, como dizia, sobre ozonócido, portanto, ozonócido, então, tem-se, ozonócido, 2, metil, pente, 1, N, resulta na formação de, quer saber, resulta, então, neste caso, 2, metil, 2, metil, pente, 1, N, N, significa, em um seno, em um seno, então, neste caso, ozonócido, então, ozonócido, 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 este compósito, então, representar ozonócido, então, teremos, a pente, significa, 5, teremos, 5, carvões do caderno principal, então, 1, 2, 3, 4, 5, então, depois vem, metil, 2, metil, significa, na posição de 2, 3, metil, então, depois vem, 1, significa, dupla ligação, teremos, 1, CH, 3, então, ozonócido, a promissão dozonócido, teremos, neste caso, o quebrador de ligação, então, teremos, 1, aldeído, 1, mais, 1, aldeído, porque, ao quebrar a ligação, então, havendo a ruptura, resta, C, H2C, então, depois, dupla ligação, aqui, de uma parte, então, entra o oxigênio, então, depois, o resto, também, para essa parcela, que entra o oxigênio, então, teremos, teremos, um acetone, um acetone, CH3, mas, bom, podendo representar, isso, em etapas, como dizia, tanto, aos ochinalos, então, teremos, um, CH2, CH2, CH3, então, teremos, um, os unidos os unidos então temos entre a ligação dupla CH2 CH2 e CH3 então isto é um os unidos novamente os unidos tratando com o zinco água e zinco em pó então teremos aqui a ruptura de ligação então teremos um aldeído mais neste caso CH3 com a ligação CH2 CH2 CH3 CH3 de modo que neste caso a presença do zinco é no sentido para que não possa converter o aldeído aldeído que é metanol em ácido carboxílico então isto é cetona metanol então isto é cetona e é 1,2,3,4,4 então 1,2,3,4,5 então é pentanol 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 2 já pode ser apresentada a sua posição a que ocorre a que ocorre a que ocorre o grupo carbonil o que tem 5 carbonil no caderno principal então neste caso o produto principal consegue-se ver então simplificando aqui o osuníde isto tem-se em comum o osuníde então resta-nos neste caso CH3 CH2 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 CH3 então a água mas também incluindo um e a mais osuníde depois incluindo água 5 em pó e ao dedo e neste caso os produtos da de ozonose 2 metel pent 1 e 1 de forma a entramos das etapas para a produção da mesma substancia só então eu já dizia metanol é o aldeído tem-se aqui agora pentanona 2 tenecítido é a mesma nomenclatura estamos dando nomeação nomenclatura agora se tivéssemos neste caso carbono se diria alceno mais com bom 2 átomos carbonos apenas nesse caso nós teríamos para quebra de ligação formaria mesmo composto neste caso trata-se da ruptura ruptura aqui tem-se o carbono terciário este é o carbono terciário terciário então como ter-se o carbono terciário na ruptura o grupo carbonil forma-se-á esse carbono que é terciário hoje vem ligado a 3 átomos carbonos mas neste caso ocorrendo a ruptura será o 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 Bom, necessariamente, que haver o reflito, ozonolose, que é um tipo de oxidação. É uma reação de oxidação. Ozonolose, ozônio, 3. Bom, é tudo, é tudo. Quer recordar? Subscreva-se ao canal de Youtube, Valdomario, partilhe, deixe ficar seu like e salientar. Ao final do vídeo será a paz e respondê-lo. Subscreva-se ao meu canal de Youtube, no nome Valdomario, partilhe, partilhe e deixe ficar seu like. Contra a Covid-19, uso máscara, siga outras recomendações de total. Proteja-se, eu sou o próximo. Por simples uso de máscara, pô, hoje, Covid-19, que não é frequentemente obtida sobre vírus respiratórios, segundo os dados medulamente coletados. Portanto, por exemplo, vida por dentro, há ozonolos, ozonolos de 2 metilpente 1 N, produtos de reação, incluindo os mecanismos. Mecanismos, que eu chamo Mecanismos, no fim da manhã, o seu mecanismo, é tudo, fiquem Fiquem até para o próximo vídeo, de princípios, subscrição ao canal, Youtube, Valdo Mar Fiquem até para o próximo vídeo